Um homem de 32 anos foi preso na noite de ontem no povoado de Canoas, zona rural de Montes Claros, aqui no norte de Minas, após tentar matar o padrasto de 65 anos. Segundo a polícia, gente, o homem não queria que o idoso continuasse morando no local e após se desentender com ele, pegou uma espingarda e atirou. A vítima conseguiu segurar o cano da arma e não foi atingida. O homem, então, se armou com outra, uma segunda espingarda, gente, atirou novamente, mas o disparo falhou. Segundo a polícia, o suspeito, então, deu diversas coronhadas no idoso, que desmaiou. E mesmo após a vítima cair no chão, gente, é barbaridade, viu? O homem continuou com as agressões. A esposa da vítima estava no local e presenciou tudo. Os bombeiros foram chamados e levaram a vítima para o hospital. O suspeito do crime foi preso e levado para a delegacia. Que absurdo, né, gente?